Até aqui, eu precisei quebrar o cofre de porquinho e, ó, juntar essas moedinhas aqui. Que dinheiro você tá precisando? Que dinheiro? Ó. 50 reais? 500 reais? Você acha mesmo que eu sou mulher de 500 reais, Greg? É quanto você acha que valeu a nossa noite, por acaso? Ó. Ó. Hum, 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 cinco mil. Tá doida? Ficou maluca? Não. Nem pensar. Olha, você tá me cheirando a chantagem, hein? Ah, que isso? Que isso, Greg? Você realmente acredita que eu sou capaz de fazer uma coisa dessas com você, meu amor? Para. É um empréstimo. Um empréstimo? É, um favor de amigo. Como é que você vai me pagar isso se você nem trabalha? Não, mas eu vou trabalhar. Vai, vamos, neném. Vamos, vai. Ai, meu Deus do céu, Greg, o que que são? Cinco mil reais pra você? Hein? Que ganha bem. Que mora e come de graça, né? Que não tem família pra sustentar. Que controla todo o dinheiro do velho. O que é que você quer dizer com isso? Eu não tô falando o que eu acho, não, tá? Sim. Mas é que... Ai, Greg, eu já ouvi muitas histórias sobre você. Ah, é? É. O Gustavo e o Ivan viviam dizendo lá pelos corredores, falando, cochichando entre eles, que você botava a mão no dinheiro do velho, que tinha procuração, comprava e vendia sem consultar ninguém. Mas isso é calúnia, viu? Eu sei. Isso é calúnia. Eu sei. Ai, eu sei disso. Mas é que eles falavam, eu ouvia, enfim. Sabe como é que é, né? Agora vai, vai. Deixa de se ponduro, deixa de se ponduro. Abre a mão, abre a mão aqui pra Sandrinha. Ó, abre cinco mil. Vai, vai rápido. Se enlouquece. Atrapalha vocês? Imagina. Eu só vou pegar uns papéis aqui pra levar pra Márcia. Tá bom. Tá certo. Greg, eu tenho que ir embora. Não vai me dar encomenda pra eu levar pra casa? Eu tô atrasada. Claro, eu sei, mas eu ainda preciso fazer umas contas, né? Já fiz. São cinco mil. Deixa eu olhar pra você, não tem problema nenhum. Pronto. Tchau. Desculpa interromper. Tchau, Miguel. Até mais. Eu não mato você. Se você achar, pode fazer chantagem comigo, tá bom? Mato você. Não briga comigo. Não briga comigo. Vem cá. Vem, neném. Vem, neném, vem. Bebê. Bebê, pode ser bebê? Bebê. Bebê. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.